Fala galera, beleza? Vamos fazer a questãozinha da Unicamp na primeira fase agora, que contextualiza uma situação que não é do nosso cotidiano. E isso que eu acho bacana, pegar uma prova de física fazendo para o dia a dia, que é o fato que ocorreu em 2017, isso é muito bom. Então, vamos lá? Vamos ver a próxima questão. Então pessoal, em junho de 2017, uma intensa onda de calor atingiu os Estados Unidos, acarretando em uma série de cancelamentos de voos do aeroporto da Fenix, no Arizona. A razão é que o ar atmosférico se torna muito rarefeito quando a temperatura sobe muito, o que diminui a força de sustentação da aeronave em um voo. Essa força, vertical para baixo, de baixo para cima, está associada a uma diferença de pressão entre as partes inferior e superior do avião. Então, considere um avião de massa 3 vezes 10 a 5 quilogramas, em um voo horizontal, sendo a área efetiva de sustentação do voo é 500 metros quadrados. Na situação do voo horizontal, a variação de pressão vale... Então galera, ele quer que a gente calcule a variação de pressão. Então galera, ele quer que a gente calcule essa variação de pressão. Olha que questão bacana, né? E olha só, um fato que ocorreu agora em 2017. Isso é uma prova bem elaborada. Bom, vamos lá. Primeira coisa galera, ele só está querendo preocupar assim, a gente só vai ver aqui na vertical, tá? Mas no avião, para cima nós temos uma força chamada de força de sustentação. Para baixo temos peso. Atrás dele é a força de arrasto. E na frente, tração. Beleza? Mas a gente vai se preocupar somente com essas duas forças aqui. Vamos partir do princípio de que a força resultante é zero. Então essas duas forças são iguais. A força de sustentação e a força peso. Então o que a gente vai fazer? A força de sustentação, galera, a gente vai pegar pela forma de pressão. Pressão não é força sobre área. Nós temos aqui a força sobre área. Então a gente vai pegar essa força aqui. E peso. Peso é igual a massa vezes g. Olha que questão tranquila. Então vamos igualar, gente. De um lado nós temos a força peso para baixo. E para cima nós temos a força sustentação. Que é a pressão vezes área. Eu vou passar e multiplicar. Feito isso, acabou a física, galera. Só temos que calcular. Beleza? Nós temos aqui a massa do avião. 3 vezes 10⁵. Temos a aceleração da gravidade, g. Temos a variação de pressão e temos aqui a área. Como que eu vou resolver isso? Vou passar para lá, dividindo. E repare, eu multipliquei 10 vezes 3, 30, né? Para depois fazer a divisão aqui, ó. Então 30 dividido por 5 dá 6. E 10⁵ dividido por 10 elevado à segunda, 10³, né? É só subir e subtrair os expoentes. Então temos aqui, ó. A pressão é 6 vezes 10⁵ por metro quadrado. Resposta, letra B. Nossa, galera. Que questão bacana ver. É isso que tinha que vir na prova do Enem. O Unicamp está de parabéns. Que prova bonita. Prova contextualizada por fatos que ocorreram em 2017. Eu estou muito emocionado e estou muito feliz de estar fazendo essa prova aqui para vocês. Beleza? Um abraço e vamos estudar e vamos fazer toda a prova. Beleza? Uau!